Eu vou começar uma vida que vai me levar a um objetivo que eu desejo muito. Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Você quer é acabar com a minha paciência e está querendo que eu venda a minha parte do cassino. Aí, dessa maneira, você se livra de mim. Você sabia que não é uma má ideia? Maricruz é dona e senhora do próprio destino. Só tem uma mulher que me atrai muito e essa mulher é você. Nesta quinta, 5h15 da tarde, Coração Indomável. Coração Indomável.